Fala aí pessoal, Dragon Gamer mais uma vez na área e vou tá trazendo um vídeo rápido, curto aqui só reforçando aí sobre o convocar antigo jogador aqui ó, você invocando 8 jogadores, 8 não, 8 vezes jogadores aqui, clicando, eu já peguei o de hoje, dando 8 vezes aqui você ganha a caixinha de antigo jogador, e você pode estar conseguindo aí, aqui, tirando esse 1 aqui, eu abri 7, 7 dessas caixinhas aqui ó, grande pacote convocar, então veio 70, espirito de luta e veio, e veio isso aqui ó, mas veio mais, esse aqui eu gastei, eu usei, então aí como tá ganhando bastante espirito de luta aí e poção de prática nível 1 ó, eu vou tá abrindo 27 aqui, eu vou tá mostrando pra vocês quantos que vai vir 27, eu tenho 9 aqui ó, eu abri o lote aqui, 27, eu consigo 270 espirito de luta e 135 poção de prática nível 1, é muito bom pessoal, ajuda muito, quando você abre um vem 10 e esse vem 5, você fala ah não dá nada, prêmio podre, prêmio podre, mas no final junto mês aí ó, você abre depois de um mês, aí você vai tá pondo, você vai tá pondo aí, eu já usei aqui as minhas 30, você vai tá podendo por aí ó 341, fiquei na manha, né, daí eu posso usar aqui ó, já tá faltando aqui, e ainda sobra ó, ah é muito bom esse negócio aqui, que eles começaram há pouco tempo, se eu não me engano, então invoca oito jogador aí junto um mês pelo menos, aí vai tá super top aí, você vai ficar, conseguiu um tanto bom aí, e se juntar mais de um mês e ainda melhor ainda, claro que não precisa esperar dar um mês, né, pode abrir todo dia, ou cada um que você ganha por dias pode abrir, ou pode juntar uns 10, 20 dias, então é uma maneira rápida, é uma maneira, não é tão rápida, mas é uma maneira fácil de tá conseguindo espirito de luta, e posiciona em prática nível 1, assim quando você não tiver mais, você pode tá usando e para dar um up na conta, ó como vocês podem ver aí ó, já tem, dá para deixar sossegado, eu vou guardar essas aqui, vou ir juntando mais, porque eu preciso por aqui na defesa, e é na defesa, falta que falta o conjunto ainda, mas aí ó, a maior parte que eu consegui desses aqui ó, por nível 2, ó e sobrou ainda, foi desse jeito aí, então ó 35k e 500, aí essa aqui é a minha pontinha, uma pontinha que eu jogo aí, e eu vou tá deixando ela em retorno pessoal, isso aí, vou deixar em retorno, quero ver o que eu vou conseguir em retorno, vou tá gravando esse vídeo agora, deixando em retorno e vou gravar quando voltar do retorno, assim que eu logar nela, do retorno eu vou gravar o que vem nela, tá, para vocês poderem saber aí o que vem numa conta com 35k de FC, eu acho que não vai vim, não veio que eu consigo, então vou tá deixando em retorno essa continha, não vou tirar nada dela, só, eu não vou tirar nada dela, e uma outra hora aí, eu pego e tiro tudo, tá aí, ó, abriu mais um slot aqui, aqui já tenho uma preparada para ela aqui, aí, vamos ver quantos K, 36k de FC aí tá sem o terno ainda, e ó, tá sem os atributos, a maior parte sem os atributos, só os atributos muito fraquinhos, se eu der uma, se eu fosse jogar direto nela, dá assim uma alpada boa aí, aqui consegui arma mais 10, nunca consegui, nunca coloquei ela em retorno, vai ser a primeira vez, então vou tá deixando ela em retorno aí para ver, não vou desconectar nada, eu só tô com as figuras das armas ativadas, o logo acabou o tempo das figuras, nossa acabou, deixa eu ver, deixa eu ver quantos que eu pego, só um dia só, deixa eu ver quantos que eu pego, só um dia só, aqui, 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 só um mesmo, nossa, pego 39k de FC com a figura ativada, com um terninho aqui, talvez com os atributos, eu pego 40k de FC aí, facinho, facinho, então essa aqui é minha continha, eu vou voltar com ela, com o retorno, quero ver se consigo uma super pedra aí para pôr alguma coisa mais 12 aí, mas é isso aí, o vídeo curto, rápido, mostrar como conseguir pérola de espiro de luta e poção de prática, e vou deixar a conta em retorno aí, quando eu voltar, eu vou tá postando aí o vídeo aí, depois de um mês, essa conta vai voltar, obrigado pela atenção, curte, comenta, se inscreva no canal, tamo junto.